Agora, aqui na linha 6, a gente pode pensar da mesma forma lá do for, tudo bem? Como assim, professor? Eu sei que quando o j é igual a 2, eu sei que a linha 5 tem essa condição aqui. Se for verdadeira, ela vai executar a linha 6. Caso contrário, ou seja, se ela verificar que é falsa, ela não vai executar a linha 6. Então, vai dar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro até o último que vai ser falso. Aí, o último, ela simplesmente não vai executar. Ou seja, ela vai executar uma vez menos do que essa linha 5. Só que isso vai ser para cada caso. Então, aqui no primeiro, quando o j é igual a 2, eu vou ter o t 2 menos 1, ok? Porque foi a execução que você teve lá na sua linha 5. Só que o último caso, quando ele verificou que era falso, ele não fez a linha 6. Então, por isso que fica t 2 menos 1. A mesma coisa lá para quando o j for igual a 3. Então, eu vou ter que somar mais o t 3 menos 1. E assim, eu vou pegando t 4 menos 1, t 5 menos 1, até o t n menos 1. A linha 7 aqui é o mesmo raciocínio lá para calcular a linha 6, tudo bem? Basicamente, elas são executadas na mesma quantidade de vezes, ok? Então, esse somatório aqui, eu posso ver ele também como o somatório, o sigma de j até n de t j menos 1, ok? Então, é exatamente esse aqui de cima, né? Exatamente. Eu só estou escrevendo de um modo diferente, mas resulta no mesmo número, ok? Então, agora a gente pode, enfim, calcular a complexidade desse algoritmo, tudo bem? Então, basta a gente fazer o quê? A gente vai multiplicar c1 com n, c2 com n menos 1, o zero com n menos 1, aqui no caso eu nem vou colocar, né? O c4 vezes n menos 1 e aí vai. Basta você multiplicar o custo, né? Pela quantidade de vezes que se repete cada passo, entendeu? Então, lá você vai ter o seu tempo total, ok? Então, aqui, no tempo do algoritmo, ele vai ser quem? Ele vai ser t, vai dar igual ao c1 vezes n, c2 vezes n menos 1, c4 vezes n menos 1, c5 vezes esse somatório aqui, tudo bem? O c6 vezes esse somatório aqui, o c7 vezes o mesmo somatório lá de cima, né? E o c8 vezes n menos 1, ok? Então, esse aqui é o tempo do insert um sort, mas no caso geral, né? Hoje a gente aprendeu que existem três tipos de complexidade, né? Tem a de melhor caso, pior caso e tem a de caso médio. Então, qual seria a complexidade de caso médio? Então, o que é que eu tenho que pensar aqui, não, desculpa, a de melhor caso? Qual é a configuração aqui que vai me levar para o melhor caso, ok? Então, para qual entrada de tamanho n, o insert um sort fará a execução de melhor caso? É nisso que eu tenho que pensar para chegar nesse cálculo, tudo bem? Então, aqui, qual seria a resposta, né? Você pode pausar o vídeo e pensar um pouco aí como é que você faz isso, né? Como é que você calcularia essa complexidade, ok? Então, pausa o vídeo e pensa um pouquinho aí. Então, a resposta aqui é um vetor ordenado, né? Porque quando o vetor está ordenado, né? Se eu for pensar lá em dispor as cartas lá na mesa, né? Com aquela ideia, eu simplesmente saio só colocando as cartas. Eu não preciso afastar nenhuma carta, né? Isso no melhor caso, né? Então, no melhor caso, simplesmente eu coloco as cartas na mesa, eu só puxo lá do bolo de cartas e boto na mesa. Puxo e coloco no bolo de cartas. Eu não faço o deslocamento de cartas, né? Eu não afasto nenhuma carta. Eu simplesmente coloco na mesa. Então, como ficaria aqui, né? No nosso cálculo aqui, né? Aqui no nosso cálculo, basicamente o n, ele se permaneceria, né? Esse n-1 aqui, também aqui e aqui. O que muda é o deslocamento, né? É o nosso enquanto aqui, né? Porque quando eu tiver um vetor ordenado, eu tenho que sempre a carta que eu puxei, que é a minha chave, né? Ela sempre vai ser menor do que as outras... Desculpa, ela sempre vai ser maior, né? Ela sempre vai ser maior do que todas as outras anteriores. Ou seja, de qualquer i que você pegue aqui. Então, essa condição aqui, ela sempre vai ser falsa lá quando o vetor for ordenado. E, simplesmente, esse cara aqui, ele é executado apenas uma vez para cada j. Então, quando j for igual a 2, ele vai ser executado uma vez e vai simplesmente verificar que isso aqui é falso. Aí, ele pula para a linha 8 logo. Ele não faz nem a linha 6 e nem a linha 7. Ele simplesmente pula para a linha 8. Ou seja, a linha 6 e 7 nunca são executadas aqui. Então, aqui como é que ficaria aqui, né? Essa linha 5 aqui, ela vai ser executada uma vez quando o t é igual a 2. Ou seja, o meu... Desculpa, quando o j, né? Opa, peraí. Voltou aqui, desculpa. Então, quando o meu j é igual a 2, vai ser 1. Quando o meu j for igual a 3, ele vai ser 1 também. Até o n, ele vai ser 1, né? Simplesmente, ele vai executar a mesma linha... A mesma quantidade de vezes que a linha 4, 3, 2. Ok? Porque ele só vai simplesmente verificar que é falso, né? Mas a gente pode ver também que o... De outro modo, né? Que o t2, ele vai ser igual a 1. Que o t3 vai ser igual a 1. Aí, todos aqueles vão ser iguais a 1 porque ele simplesmente vai verificando que é falso, né? Então, aqui no final do t2, do 2 até o n, eu tenho n menos 1 elementos. Então, esse somatório aqui vai resultar em n menos 1. Que é exatamente a quantidade de vezes aqui da nossa linha 4 e 2 e 3 e 8. Ok? A linha 6 e a linha 7, né? Aqui, ó, o t2 é 1, menos 1 fica 0, né? Então, aqui é 0. Tudo bem? Aqui o t3 menos... É 1, fica 0 também. Porque o meu t3, ele é 1. Então, aqui vai ser 0, mais 0, mais 0. Então, aqui vai resultar em 0, tudo bem? Aqui todos esses caras aqui vão ser 0. E quando eu somar, vai dar 0, tá? Esse cara aqui de baixo é a mesma coisa do lado de cima. Ele vai ser 0 também. Tudo bem? Então, eu vou ficar nessa configuração, né? Nessa situação aqui. O c8, claro, vai ser n menos 1. Então, aqui vai se permanecer. Então, nessa linha aqui, que é a 5, eu vou ficar com n menos 1. Aqui eu vou ficar com 0. Aqui eu vou ficar com 0. E aqui eu vou continuar com c8. Tudo bem? Então, basta eu fazer essa multiplicação, né? C1 vezes n. C2 vezes n menos 1. 0 vezes n menos 1. C4 vezes n menos 1. C5 vezes n menos 1. C6 vezes 0. C7 vezes 0. E C8 vezes n menos 1. Tudo bem? Então, se você fizer isso, você vai ter a sua complexidade de melhor caso. Então, aqui, a gente pode ver que, deste modo, temos que, para o melhor caso, a gente fica com t de n igual a c1 vezes n, c2 vezes n menos 1, c4 vezes n menos 1. Claro, que você está somando, né? Mais c5 vezes n menos 1. Mais c8 vezes n menos 1. Ok? Aqui, a gente pode fazer o seguinte. Quem são os elementos que estão, tipo assim, desses 6 aqui? Você tem c1, c2, c4, c5, c8. Quais deles estão multiplicando n? Então, você vê que, exatamente todos, né? O c1, c2, c4, c5 e o c8. Então, você tem que eles estão multiplicando n. Então, quando você coloca em evidência, né? Você pode fazer a soma deles, né? Então, fica c1 mais c2 mais c4 mais c5 mais c8 vezes n. Ok? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Estou fazendo um pouco mais rápido. Mas, por exemplo, se eu pegar esse daqui, né? C2 vezes n menos 1. É a mesma coisa que c2 vezes n menos c2. Ok? Só que eu tenho um c1 vezes n também. Aí, quando eu colocar em evidência, né? Eu fico com um c1 mais c2 vezes n, né? Só que eu estou fazendo isso aqui, ó. Para cada um desses aqui, ó. Aí, quando eu faço para cada um desses, vai me resultar no final exatamente o que eu tenho aqui, tá? Então, eu estou fazendo um pouquinho apressado. Mas, entendam como é feito, né? Outra coisa também é o n menos 1. É o menos 1, desculpa. Então, ó. O menos 1 é esse cara aqui, né? Então, você tem ele aqui, aqui, aqui e aqui. Ou seja, você vai multiplicar pelo c2, pelo c4, pelo c5 e pelo c8. O único que não está multiplicando aqui é só o c1, tá? Então, eu posso colocar ele em evidência também. Por exemplo, né? Eu sei que o c4, ó. Eu sei que c4 vezes n menos 1 é igual a c4 vezes n. Esse aqui eu já juntei, né? Esses dois aqui, ó. Mas, ainda tem o menos c4, né? Aí, quando eu for colocar esses dois aqui em evidência, o c2 e o c4, por exemplo, eu posso colocar menos c2 mais c4, tá? Que é menos, porque esse menos aqui seria equivalente a você colocar o menos 1 aqui, né? Fica menos 1 vezes esse. Aí, você tem o menos c2. Aí, o menos 1 vezes o c4. Você fica com o menos c4, que é exatamente esse cara aqui. Então, quando você fizer para todos os outros, você vai ficar com... É menos c2 mais c4 mais c5 mais c8. Deixa eu apagar tudo aqui para botar logo. Então, ficaria assim, né? Simplesmente menos c2 mais c4 mais c5 mais c8. Seguindo aquela linha de raciocínio. Agora, é o seguinte. Eu sei que c1, c2, c3, c4 até c8, eles são números constantes, né? E, possivelmente, bem pequenos, né? Se você for pegar o tempo de execução real lá do computador. Mas, o fato é que, se eu sei que eles são números constantes, né? Então, eu sei que a soma deles também pode ser... Aliás, pode ser não. Vai ser um número constante também. Então, eu vou tomar esse primeiro aqui, essa primeira soma aqui, né? Esse primeiro somatório sendo a igual a a. E esse segundo somatório aqui sendo b. Ok? Você vê que eles diferem pouco, né? Que simplesmente tem o c1 a mais e que não tem um c1, né? Aqui nesse segundo. Mas, enfim, você toma aí desse modo aqui. Então, no final das contas, você vai ter o a vezes n menos b. Ok? Então, é uma constante vezes o tamanho do teu vetor menos outra constante, que é o b. Então, aqui, a gente chega em uma função, né? Você vê que o t de n, ele chega até aqui, ó. Então, você chega até uma função. Ok? Então, aqui, para o melhor caso, né? A gente consegue chegar nessa função aqui. Então, aqui, o que foi que eu fiz, né? Eu peguei lá o meu insert1sort, calculei o custo de cada linha dele, ou seja, o custo de cada passo, né? A quantidade de tempo de cada passo. Depois, o número de vezes que cada linha se repete, tudo bem? Aí, depois que eu fiz isso, eu simplesmente multipliquei o custo pela quantidade de vezes de cada passo. Depois, eu somei tudo, né? Aí, depois que eu somei tudo, eu fiquei com esse somatório aqui. Aí, desse somatório aqui, a gente pode partir lá para o nosso melhor caso, entendeu? Aqui, no caso do nosso algoritmo insert1sort, o melhor caso é quando o vetor está ordenado. Então, quando o vetor está ordenado, eu vou ter esse tempo aqui, ok? Esse novo tempo aqui. Aí, fazendo algumas contas, eu chego nessa conclusão aqui. Para o pior caso, eu vou deixar como exercício, tudo bem? Então, faça da mesma forma que eu fiz aqui, tudo bem? Pega lá quem são esses C1s aqui e tal. Depois, lá no final, vai ter um somatório lá para n, outro lá que está diminuindo, entendeu? Para você chegar em uma certa função aqui também. Será que vai chegar na mesma função aqui, a n menos b? Será que isso vai acontecer lá no pior caso? No caso médio, simplesmente depende da sua situação, né? Porque você tem que saber quais são as probabilidades de cada vetor, tudo bem? Então, a gente não vai se atentar muito ao caso médio agora, tá? Mas o pior caso fica como exercício. Então, é isso, pessoal. Que Deus abençoe. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.